Bom dia, senhoras e senhores, bom tarde a todos, mas é início da conferência de imprensa contra a Europa. Moreno Teixeira, podem colocar as questões? Moreno, ministro, começar a sua prestação em Chaves, primeiro ponto, a perder por 2-0, valeu a pena? É óbvio que vale a pena, mais da forma como o jogo desenrolou, aos 85 minutos estávamos em desvantagem de dois golos, perceber o que tem sido passado a esta equipa, conseguirmos empatar, é óbvio que vale a pena. E valorizar muito isto, de forma como a equipa se apresentou em campo, a criança que teve, e não é fácil. E só para aí é que tenham certeza que tem homens que querem dar a volta a isto. Da mesma forma como nunca se desligaram do jogo, porque o mais normal, e quem esteve lá dentro sabe disto, é que nestas fases, com a desvantagem dos golos, eu tenho que seguir nisso, é deitar a toaia ao chão, vocês percebem este termo, é deitar a toaia ao chão. E não foi isso que aconteceu. Muito mais da força do grupo, dos homens que entraram, que acrescentaram, eu valorizo muito isso. Agora nós percebermos que há muito trabalho pela frente. Há muito trabalho pela frente, mas com certeza que os atletas estão a querer. E isso para mim é muito bom. É um pouco isto o jogo. Uma primeira parte equilibrada. Nós, a dar um pouco de iniciativa de bola ao Estrela, o Estrela com qualidade e posse. Há homens muito verticais na frente, puçantes. Fazer um pouco da nossa estratégia, não escondo. Os nossos timings de pressão um pouco desacobados para o jogo, também. Mas, mesmo assim, eu recordo muito de uma oportunidade do Ekton, que a este nível era importante finalizar. Não conseguimos. Isto cria desconfiança. Pior do que isto. Em um último lance da primeira parte, sofrer um golo. E voltar para a segunda parte. Entrar bem nos primeiros 15 minutos, apesar do jogo estar sempre muito parado, mas a equipa dá sinais de querer entrar no jogo. Sofrer um golo que é responsabilidade nossa. O segundo golo. E devemos melhorar isso. E a equipa, depois de ter a reação que tem, satisfaz-me. É um ponto. É o primeiro. E agora é descansar. Não deixar que os atletas caem. E terça-feira apresentar-nos cá para trabalhar. Porque eu só acredito nisto. No trabalho. Acredito no trabalho. Acredito na motivação. Acredito em grupos fortes. E deram-me sinais disto. Nestes três dias de trabalho, o jogo, da forma como se desenrolou, deram-me sinais que há aqui margem para trabalhar. Agora, a perceber, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas estamos para não nos esconder. E não é o primeiro. Dá sempre a carro. Há uma coisa que eu disse e isto vai-se manter a todos. Para aqui. Para o nosso grupo de trabalho. Nestas alturas, a situação que nós nos encontramos costumam olhar para nós como coitadinhos. Não somos nem uns coitadinhos aqui. Aí vamos disputar os jogos todos com esta alma. Com mais ou menos qualidade, mas de coitadinhos nós não vamos ter nada. Isto é muito claro. E acordei isto aqui. Um pouco de resumo do jogo. Sérgio. Míster, no final do jogo vi que foi ao banco do Estrela para cumprimentar o Sérgio. E pareceu-me que ouvi algum desconforto. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada. Coisas emotivas do jogo. Coisas. É normalíssimo. Respeito e não é pelo Sérgio. Está agora fazendo um trabalho fantástico. Talvez uma frustração minha pela oportunidade do jogo. Acho que é do jogo. Podia fazer o 3-2. O Sérgio também um pouco frustrado. Tem que depois estar em vantagem em dois golos. Se for o empate agora é só isto. São dois homens, dois treinadores que gostam de estar de uma forma emotiva. Mas, a respeito grande, entramos na situação. Ok? Está tudo? Obrigado.